Nós somos a turma do Lula, a gente vive a nega, o mensalão, caixa dois e sanguizugas, a gente tá tentando escapar, nós somos a turma do Lula, a ouveira foi nos caçar, se o Lula for eleito de novo, a turma dele vai voltar. Linha pau! Mude de presidente. SDB PFL.